olá pessoal tudo bem com vocês em trazer esse vídeo aqui pra vocês aqui é mais uma orientação pra você está é sobre o paypal tá é um meio aí é de receber dinheiro está tem muita network usa aí o paypal para fazer os pagamentos está é eu tenho uma conta eu tenho dois canal o canal primário que é esse que eu tô gravando vídeo e tem um canal secundário tá outro canal é de jogos tá então eu recebo uma pela network do canal de jogos tá pelo paypal mas eu quero te falar uma coisa pra vocês receber os pagamentos está certinho o network não é ruim tá recebe o dinheiro certo o problema é o paypal olha só eu fui acessar minha conta não consegui acessar conta foi recuperar a senha eu tenho eu tenho a senha digita senha fala que não foi encontrado então infelizmente você é infelizmente não foi possível configurar sua identidade tá então eles não tá achando minha identidade eu digito minha senha digito minha senha aqui ó opa deixei errado deixa eu ver que ele carrega ó queremos ter certeza que você é o titular da conta confirmar e não foi possível não podemos prosseguir tá fala que eu não sou titular da conta tá menos que eu tô falando com a senha e tudo tá e não vai e você vai tentar recuperar a senha não dá também eles não recupera a senha tá fala que eu não sou titular da conta isso é um pra vocês ficar esperto aí pessoal tá você ficar esperto no que tá acontecendo aí tá eu tinha dinheiro lá e agora se eu não conseguir recuperar essa conta né eu perdi então é para vocês tomar cuidado com paypal tá paypal não é seguro não é seguro mesmo tá então é isso aí falo